Você que deseja trabalhar por conta própria, administrando seus horários como quiser para realizar seus sonhos e projetos. Chegou o Livre App, um aplicativo prático, seguro e inteligente. Seja um motorista parceiro e tenha liberdade, flexibilidade para dirigir quando quiser, sem perder os momentos mais importantes da sua vida. Seu carro é tudo o que você precisa para começar. Transforme-o em uma máquina de fazer dinheiro. Livre App. Saiba mais em www.somoslivre.com